A paz do Senhor, o povo de Deus, grande abraço, me chamo Pastor Gilvan Marques, mais uma vez aqui pelo nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, uma noite muito abençoada para você e toda a sua família. Obrigado de coração pelo seu like, compartilhamento, eu sei que você já deu like, então recebe o meu abraço aí e meu muito obrigado. Neste vídeo eu vou orar um tema muito propício, a vida é feita de escolhas, então lembre-se de escolher sempre seguir a Deus. Para isso eu quero trazer um texto bíblico que está lá no livro de Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo que tiver deixado, casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes mais tanto e herdará a vida eterna. A promessa de Deus é que os seguidores dele receberiam cem vezes mais, e além de cem vezes mais, a vida eterna. Muitos almejam, desejam e até falam. No entanto, as suas atitudes demonstram o contrário. Jesus diz que aquele que deixar casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos, ou terras, por amor do nome dele, receberia cem vezes o valor que perderam e ainda herdaria a vida eterna. E essas cem vezes que Jesus fala aqui, ele fala de que abençoaria aqueles que seguem ele constantemente, não deixaria lhe faltar nada, sempre receberia. Pois esta é a promessa de Jesus. Mas seguir a Jesus é uma atitude, é assim ou não? É uma escolha que você toma. Muita gente segue a Jesus e outros resolvem não seguir, porque a vida é cheia de escolhas. Tem escolhas que nos levam a uma porta de sucesso, tem escolhas que nos levam a fracassar na vida, tem escolhas que nos dão um casamento abençoado, mas tem escolhas que também trazem um casamento conturbado. Há escolhas que fazem com que você se aproxime mais de Deus e tem escolhas que você está na presença de Deus e alguém acaba te tirando da presença. É a escolha, é o caminho, é a decisão que você vai tomar. Tudo isso afeta a sua vida direta ou indiretamente. O reino de Deus é para quem faz boas escolhas. Por isso que Deus usou Moisés dizendo, está diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Muita gente tem escolhido a morte, porque você tem o poder de escolha na sua vida. É uma decisão que você vai ter que tomar mais cedo ou mais tarde. Orar, se santificar, jejuar, fazer os propósitos. Tudo isso são escolhas. Aqueles que fazem obtêm sucesso. Aqueles que não fazem simplesmente vão bater em muitas teclas e as portas sempre estarão fechadas. Porque ele não tem propósito na vida. Escolhas nos levam a ter propósito. E quando fazemos isso, as bênçãos de Deus vêm ao nosso encontro. Eu quero que você escolha, neste momento, buscar Deus junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Criador dos céus. Criador da terra. Meu Pai, nós te escolhemos nesta noite. Escolhemos, meu Deus, seguir as tuas orientações. Estar debaixo da tua santa e majestosa presença. Meu Deus, venha abençoar essa pessoa que ora comigo agora. Que a mente desta pessoa esteja focada no teu reino e na tua direção, Pai. Porque ela escolheu te seguir, meu Deus. Muitas vezes, algumas dessas pessoas não tiveram uma boa relação com seus familiares. Mas elas se encontraram quando se encontraram contigo, meu Pai. E através do Senhor, a vida delas voltou. Senhor, abençoe essa mulher que está orando agora comigo, este homem. As pessoas que estão colocando aqui algumas causas, Senhor, diante desta oração. Fazendo um pedido. Muitos têm um pedido aberto e outros têm um pedido particular. Porque o Senhor sabe de tudo. Vem nos ajudar e nos proteger e nos guiar. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Uma boa noite para você. Daqui a pouco tem campanha FOR. Tem essa campanha. Se eu fosse você, já fazia seu propósito e entrava agora. Mãos abençoadas. Vidas prósperas. Em nome de Jesus. Começa às 22 horas. Abraço do Pastor Gilvan. E até lá. Abraço do Pastor Gilvan. Abraço do Pastor Gilvan. Abraço do Pastor Gilvan. Abraço do Pastor Gilvan.